Fala galerinha do canal do Coringa Travesso, beleza? Hoje eu tô trazendo um vídeo aí sobre carreta treme treme, o maior paredão do Brasil. Esse projeto aí que teve início aí no ano de 2011. Construído aí, teve projeto construído em 2012 e inauguração em março do mesmo ano. Esse projeto que tem 33 amplificadores da marca Sode Digital, 192 alto-falantes, 2 toneladas de fios, 24 torrentes, 48 drives, 240 baterias da marca Aerofort. Esse super projeto aí que teve início aí em 2011 e foi aí, né? Construído aí em 2012. Inauguração no mesmo ano. Esse super projeto aí que tem 33 amplificadores, Sode Digital, 192 alto-falantes, 2 toneladas de fios, 24 torrentes, 48 drives, 240 baterias da marca Aerofort. É isso aí galerinha, é isso aí o super projeto aí da carreta, treme treme, o maior paredão do Brasil. É isso aí. Valeu galerinha, se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, não esqueça de deixar seu comentário. É nóis, valeu, fica com Deus. Valeu. Valeu.